A diva, o nome, o nome, claro, olha aí, a égua véia do programa. Égua véia, o que nós temos no Facebook? Égua véia, tem como você parar um pouquinho? Você fez chapinha? É, agora eu não tô percebendo, você fez chapinha, égua véia. Olha, não adiantou muito, mas ficou bom. Olha, vem aqui mostrar. O Facebook do povo tá aberto.